Por que não me hablas mais de tu vida? Por que você não me conta mais sobre sua vida? Hablas falar hablas 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 mas avançar mas 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 vida 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 Por que não me hablas mais de tu vida? Por que você não me conta mais sobre sua vida? Por que não me hablas mais de tu vida? Por que não me hablas mais de tu vida? Por que você não me conta mais sobre sua vida? Por que não me hablas mais de sua vida? Por que não me hablas mais de sua vida? Yolanda, olá, José. 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 Tu tambien en España. Que casualidad. Você tambien na Espanha. Que coincidência. Tu tambien em España. Que casualidad. Você também na Espanha. Que coincidência! Que alegria ver você novamente. O que fazes por aqui? Alegria. Felicidade. Alegria. 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 Volver. Retornar. Volver. 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 Verte. Para te ver. Verte. 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 V aqui. Que alegria ver você novamente. O que fazes por aqui? Que alegria ver você novamente. O que fazes por aqui? Que alegria de volver a verte. Que haces por aqui? Vengo a um curso de verano. Venho para um curso de verão. Vengo. Vir. Vengo. 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 Curso. 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 Verão. Verão. Verano. Verano. Vengo a um curso de verano. Vengo a um curso de verano. Venho para um curso de verão. Vengo a um curso de verano. Vengo a um curso de verano. Vengo a um curso de verano. A Espanha organiza estes cursos todos os anos. Organiza. Organizar. Organiza. 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 Cursos. 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 Años. Anos. 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 Años Espanha organiza estes cursos todos os anos. Espanha organiza estes cursos todos os anos. A Espanha organiza estes cursos todos os anos. Espanha organiza estes cursos todos os anos. Espanha organiza estes cursos todos os anos. A Espanha organiza estes cursos todos os anos. Espanha organiza estes cursos todos os anos. E tu, llevas muito tempo aqui? E você, você está aqui há muito tempo? Llevas. Você carrega. Llevas. 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 E tu, llevas muito tempo aqui? E tu, llevas muito tempo aqui? E você, você está aqui há muito tempo? E você, você está aqui há muito tempo? E tu, llevas muito tempo aqui? E tu, llevas muito tempo aqui? E tu, llevas muito tempo aqui? Sí, llevo ano e meio em uma universidade do país. Sim, estou em uma universidade do país há um ano e meio. E tu, ano. Año. Ano. 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 Medio. Metade. Metade. Medio. 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 Sí, llevo ano e meio em uma universidade do país. Sim. Estou em uma universidade do país há um ano e meio. Sim. Estou em uma universidade do país há um ano e meio. Sim. Estou em uma universidade do país há um ano e meio. Sim. Llevo ano e meio em uma universidade do país. Estou em um curso de doctorado. 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 Dr. E eu sem saberlo. Por que não me hablas mais de tu vida? Dr. E sem saber. Por que você não me conta mais sobre sua vida? Estou em um curso de doctorado. Estou em um curso de... tu vida? Doctorado, e sem saber, por que você não me conta mais sobre sua vida? Doctorado, e eu sem saberlo, por que não me hablas mais de tu vida? Doctorado, e eu sem saberlo, por que não me hablas mais de tu vida? Doctorado, e eu sem saberlo, por que não me hablas mais de tu vida? En realidad não há muito que dizer. Realmente não há muito a dizer. Realidade. 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 Hay. A. Hay. 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 Decir. Dizer. Decir. Decir. En realidad no hay mucho que decir. En realidad no hay mucho que decir. Realmente não há muito a dizer. En realidad no hay mucho que decir. Realidade. Realidade. Realidade não há muito a dizer. En realidad no hay mucho que decir. En realidad no hay mucho que decir. En realidad no hay mucho que decir. Todos os dias hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino e luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos os dias faço a mesma coisa. Levanto a 7 horas, tomo banho, escovo os dentes, penteio o cabelo e depois vou para o refeitório dos estudantes tomar café da manhã. Contribuo. Hago. Fazer. Hago. 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 Mismo. Mesmo. Mismo. 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 Punto. Ver. Punto. 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 Cepillo Escovar Cepillo 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 Peino Pentear Peino 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 Comedor Sala de jantar Comedor 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 Tomar Pegar Tomar 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 Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comer. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Todos los días hago lo mismo. Me levanto a las 7 en punto, me baño, me cepillo los dientes, me peino y luego voy al comedor de estudiantes a tomar el desayuno. Como las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. Como las aulas solo comienzan a las 9, aún tengo tiempo para leer. Como 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 Comienzan Eles comienzan 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 Nueve Nove Nove Nueve 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 Tengo Eu tenho Tengo 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 Leer 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 Como Como Las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. Como Las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. Como Como Las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. Como Como Las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. Como Las clases no comienzan hasta las 9, todavía tengo tiempo para leer. Repaso Las clases no comienzan hasta las 10, todavía tengo tiempo para leer. Las clases no comienzan hasta las 10, todavía tengo tiempo para leer. Preparo Preparo Nuevas Novo Nuevas 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 Repaso las lecciones estudiadas y me preparo para las nuevas. Repaso las lecciones estudiadas y me preparo para las nuevas. Reviso Preparo Regreso San Clar Los clases no comienzan hasta las 11, todavía tengo tiempo para leer su Game of the Union. En función de vào Siz Lecções estudadas e me preparo para as novas. Repaso as leções estudadas e me preparo para as novas. Repaso as leções estudadas e me preparo para as novas. Repaso as leções estudadas e me preparo para as novas. Às 8h30 salgo da residência e vou à faculdade em metro. Às 8h30 saio da residência e vou de metrô para a universidade. 8 8 8 8 8 Salgo Estou de saída. Salgo 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 Residência Lar Residência 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 Facultad Faculdade Facultad 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 Metro 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 A las 8h30 salgo de la residencia e vou a la facultad en metro. A las 8h30 salgo de la residencia e vou a la facultad en metro. As 8h30 saio da residencia e vou de metrô para a universidade. A las 8h30 salgo de la residencia e vou a la facultad en metro. A las 8h30 salgo de la residencia e vou a la facultad en metro. A las 8h30 salgo de la residencia e vou de metrô para a universidade. A las 8h30 salgo de la residencia e vou a la facultad en metro. A las 8h30 salgo de la residencia e vou a la facultad en metro. A las 8h30 salgo de la residencia e vou a la facultad en metro. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Que agenda apertada. Y eso, antes de começar o día propriamente dito. Vaya. O Vaya. 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 Horario. Agendar. Horario. 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 Apretado. Apertado. Apretado. 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 Antes. 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 Comenzar. Começar. Comenzar. 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 Jornada. Dia de trabalho. Jornada. 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 Real. 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 Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Vaya horario más apretado. Y eso, antes de comenzar la jornada real. Pues ya ves. Bem, você pode ver. Ves. Você vê. Ves. 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 Pues ya ves. Pues ya ves. Bem, você pode ver. Pues ya ves. Pues ya ves. Bem, você pode ver. Pues ya ves. Pues ya ves. Pues ya ves. Al mediodía, almuerzo en un comedor del campus. Al mediodía, almoço no refeitorio do campus. Mediodía. Meio día. Meio día. Mediodía. 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 Almuerzo. Almoço. Almuerzo. Almuerzo Campos Al mediodia, almuerzo en un comedor del campus. 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 Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Depois fico na biblioteca a maior parte da tarde para estudar. Quedo Ficar Quedo 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 Biblioteca 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 Casi Casi Quasi Casi 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 Estudar Estudar Estudiar 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 Después me quedo en la biblioteca Casi 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 Toda la tarde para estudiar La tarde para estudiar Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Después Después me quedo en la biblioteca casi toda la tarde para estudiar. Casi Es